Vamos fazer amigos entre os animais Que amigos destes não são demais na vida E vem aqui mostrar Que tenho uma família como eu e tu Que esta mora numa outra casa Que se chama Arca de Doé Vamos a ver como é Arca de Doé Há animais que falam como nós Como eu e tu Há animais que falam como nós Como eu e tu Vamos fazer amigos entre os animais Que amigos destes não são demais na vida E vem aqui mostrar Que tenho uma família como eu e tu Que esta mora numa outra casa Que se chama Arca de Doé Vamos fazer amigos entre os animais Que amigos destes não são demais na vida E vem aqui mostrar Que tenho uma família como eu e tu Que esta mora numa outra casa Que se chama Arca de Doé Vamos fazer amigos entre os animais Vamos fazer amigos entre os animais Que amigos entre os animais Que amigos destes não são demais na vida E vem aqui mostrar Que tem uma família como eu e tu Que esta mora numa outra casa Que se chama Arca de Doé Que se chama Arca de Doé Vamos a ver como é Arca de Doé Arca de Doé Arca de Doé Arca de Doé Como eu e tu Como eu e tu Como eu e tu Arca de Doé Arca de Doé Arca de Doé Arca de Doé